Davi faz live revoltado, onde ele finalmente revela se vai ou não fazer a tal faculdade de medicina. Enfim, ele resolveu falar, gente, o que tanto está dando que falar é se Davi vai ou não fazer essa tal faculdade de medicina que ele tanto falou lá dentro do reality inteiro. E de acordo com Davi, ao contrário do que está sendo noticiado, a medicina segue em seus planos e ele só está, gente, aguardando o contato da universidade. E por fim, Davi Brito mandou logo um recado afrontoso aos críticos de plantão. Presta só atenção no que ele disse, depois eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Tá bom? Estou aqui e vou seguir minha vida, tá bom? Vou seguir minha vida em paz, vou estudar minha medicina, vou virar doutor, para a galera que está falando aí, ah, Davi, você não vai ser médico? Estou esperando só a faculdade me ligar, tio. Quando a faculdade vir me ligar, mandando aí, eu vou estudar. E vocês vão falar o que vocês quiserem, que Davi desistiu, vai criar fofoca, vai fazer palha o que vocês quiserem. Mas eu vou estudar, vou virar médico, vou me informar, vou ser um negrão, um negro que conseguiu chegar no topo, tá bom? Mas um preto, pobre, que veio da favela, da periferia, que conseguiu chegar no topo, que Deus nos abençoou. E é isso aí, é isso aí, galera. Vou virar médico, vou estudar e vou seguir minha vida, é vida que segue. Meu relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais. Isso cabe a mim resolver, cabe a... Ah, não, não, não cabe a página de fofoca, não cabe, cabe a mim, tá bom? Então, estou só passando aqui para deixar esse recado para vocês aí, tá bom? Tamo junto, vou estudar, pode ter certeza que vou me tornar médico e estou seguindo minha vida, tá bom? Mas se vocês quiserem continuar comentando, falando na internet, página de fofoca, pode continuar. Eu, Davi, estou vivendo, tá bom? Quanto mais vocês falarem, mais eu continuo vivendo, tá bom? Então, só estou passando para deixar esse recado.